Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Era uma vez onde há um urso, há problemas. Um urso marrom viu uma abelha amarela, e uma abelha amarela viu um urso marrom. O urso marrom então pensou, onde há uma abelha deve haver mel. Mel grudento, mel melado, mel saboroso, mel delicioso. Vou seguir essa abelha o mais silenciosamente possível. A abelha amarela pensou, onde há um urso deve haver problemas. Voarei para casa o mais rápido possível. Então a abelha amarela voou para sua colmeia, seguida pelo urso marrom que caminhava silenciosamente na ponta dos pés. Mas na frente, dois gansos gulosos viram um urso andando na ponta dos pés. Então eles pensaram, onde há um urso deve haver amoras. Amoras maduras, amoras macias, amoras suculentas, amoras doces. Vamos seguir este urso o mais silenciosamente possível. Então os dois gansos gulosos começaram a seguir o urso marrom. E o urso marrom seguia a abelha amarela. Todos caminhando juntos o mais silenciosamente possível. Mais na frente, três ratinhos tímidos viram dois gansos batendo as asas. Então eles pensaram, onde há gansos deve haver milho. Milho amarelinho, milho crocante, milho saboroso. Vamos seguir estes gansos o mais silenciosamente possível. Então os três ratinhos tímidos começaram a seguir os dois gansos gulosos. A abelha amarela voou para o pé de amoras. Enquanto isso, o urso marrom seguia a abelha amarela. Os dois gansos gulosos seguiam um urso marrom. E os três ratinhos tímidos seguiam os dois gansos gulosos. Todos caminhando juntos o mais silenciosamente possível. Então a abelha amarela, lá no pé de amoras, voou direto para dentro da sua colmeia. E sabe o que aconteceu? Mil abelhas amarelas voaram para fora da colmeia. Então o urso marrom viu mil abelhas amarelas. E mil abelhas amarelas viram o urso marrom. O urso marrom pensou, Onde há um enxame de abelha, deve haver problemas. Vou correr para casa o mais rápido possível. E saiu correndo para sua casa, fugindo das abelhas. Os dois gansos gulosos que estavam atrás do urso, vendo o urso correr para sua casa, gritaram, Socorro, socorro, tem um urso atrás de nós. E saíram batendo as asas pelo campo. E os três ratinhos tímidos que estavam atrás dos dois gansos, vendo eles correr pelo campo, gritaram, Socorro, socorro, socorro. Tem gansos atrás de nós. E saíram para casa correndo o mais rápido possível. Sabe o que aconteceu? O que é visto? Todos se esbarraram. O urso caiu por cima dos dois gansos gulosos. E os dois gansos gulosos caíram por cima dos três ratinhos tímidos. E a abelha amarela, vendo toda aquela confusão, pensou e disse Eu sabia que haveria problemas. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto